O que é que tens aí e meias à volta? É os microfones, estão lá dentro. Como é que é, pai? Tudo bem? Ok, obrigadinho. É verdade, estamos agora aqui no estúdio Adrenalina para mais uma sessão de gravação e eis que apareceu aqui o dono de estudo, o Sr. Joaquim Rodrigues Vala. É o dono de estudo, portanto, a partir de agora não vamos poder dizer coisas mais feitas. Ou menos bonitas. Depende da interpretação de cada um de vós. Pronto, antes viram mais ou menos o meu drum kit. E ali, a amiga Beira, está o Chicão, que é o Compramento de Serviço. E também outra pessoa famosa. Depois mais tarde vocês vão ver. Projeto, então. E aí, a amiga Beira, está o Chicão, que é o Compramento de Serviço. E aí, a amiga Beira, está o Chicão, que é o Compramento de Serviço. E aí, a amiga Beira, está o Chicão, que é o Compramento de Serviço. E aí, a amiga Beira, está o Chicão, que é o Compramento de Serviço. E aí, a amiga Beira, está o Compramento de Serviço. E aí, a amiga Beira, está o Compramento de Serviço. Obrigado.